Brasil, Bruno e Camargo Pensou meu corpinho e jogou fora nossa relação Da nada não, tô planejando meu projeto de verão Me verão no bar com outra, me verão beijando outra boca Minha dieta é cachaça todo dia, eu tô travado e nem faço academia Me verão no bar com outra, me verão beijando outra boca Minha dieta é cachaça todo dia, eu tô travado e nem faço academia Ela me critica, diz que não saiu do bar e na academia ela não para de malhar Posta a hashtag força, fé e foco e eu aqui focada em levantamento de copo Você trocou seu gordinho e dispensou meu corpinho E jogou fora nossa relação da nada não, tô planejando meu projeto de verão Me verão no bar com outra, me verão beijando outra boca Minha dieta é cachaça todo dia, eu tô travado e nem faço academia Me verão no bar com outra, me verão beijando outra boca Minha dieta é cachaça todo dia, minha dieta é cachaça todo dia, eu tô travado e nem faço academia Me verão no bar com outra, me verão beijando outra boca Me verão beijando outra boca, minha dieta é cachaça todo dia, eu tô travado e nem faço academia Para todo o Brasil, Bruno e Camargo! Show! Digo! De novo! De novo! De novo! Abertura